Esse novo ramo da mobilidade corporativa vem dando certo. Uma prova disso é o crescimento anual da empresa, que chega a 30%. Mas para garantir as exigências dos consumidores executivos, requer um investimento alto. Como por exemplo, a renovação da frota, e que já começou. Esse carro aqui é de 2019 e custou R$ 90 mil. Depois de todo o trabalho que você viu da peça, entre a costura, o bordado, o desenho, depois de prontas, elas vêm parar aqui, nesta loja. Que ao todo estão espalhadas cerca de 6 unidades em toda a região do Agreste. E para você ter uma noção, todo novo mês, cerca de 160 mil novas peças são confeccionadas. Então é muito estilo e moda para o consumidor. E a empresa vem crescendo ao longo dos anos. Uma prova disso foi a necessidade de construir uma nova sede para a corretora, que é bem maior do que a antiga, o dobro de tamanho. Aqui tem mais ou menos 490 metros quadrados. E todo o investimento vai custar aos cofres da empresa mais de R$ 1 milhão. De fato, a pousada aqui é uma das mais procuradas da ilha de Fernando de Noronha. Uma prova disso, basta ver a quantidade de número de hóspedes que passaram por aqui somente de janeiro de 2018 até agora. Segundo informações da administração, cerca de 16 mil pessoas de diversas partes do mundo fizeram questão de marcar presença aqui para curtir as belíssimas praias e os lugares paradisíacos da ilha de Fernando de Noronha. O Tony já está sendo reconhecido por diversas revistas de fama internacional por desenhar super-heróis. Mas olha só, eu, o repórter, fui parar ali, ó. E acabei virando um vilão dessas histórias. As investigações sobre as obras da Arena Pernambuco começaram em julho do ano passado. Além do escritório da Aldebrecht, aqui em Pernambuco, outros estados também estão sendo investigados, como Bahia, Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. E julho viviam largados nas ruas, aqui em torno do colégio. Mas em 2012, acabaram escolhendo a escola como um novo lar. Desde então, não saíram mais daqui e acabaram virando o xodó de todos os alunos. Já aqui no Recife, o problema acontece nos rios que cortam a capital pernambucana. Um exemplo é o rio Capibaribe, que de acordo com os pescadores, que com o passar dos anos, o número de peixes vem diminuindo. Ataques de tubarão começaram a ser registrados pelo governo de Pernambuco em 1992. De lá pra cá, 59 casos de ataques foram registrados em todo o estado. 24 deles aconteceram aqui, na Praia de Boa Viagem, Zona Sul. Depois de impulsionar a economia nos últimos anos, o consumo das famílias dá sinais de enfraquecimento. O desempenho no terceiro trimestre foi negativo, menos 0,3%. A Corte do Pacel, empresa responsável pelo fornecimento de energia aqui de Pernambuco, informou que 500 mil consumidores tiveram fornecimento de energia interrompido, afetando assim moradores aqui do Recife e de cidades vizinhas, como Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata.